Biocombustíveis insustentáveis Sabia que no momento em que abastece o depósito do seu veículo a gás óleo, pode estar a contribuir para impactos ambientais negativos a milhares de quilómetros de distância? Vamos explicar porquê. Quando abastece a sua viatura com gás óleo, para além de combustível fóssil, está a abastecer com biocombustível. O que é então um biocombustível? O biocombustível é um substituto dos combustíveis fósseis, que no caso do gás óleo se designa por biodiesel e no caso da gasolina por bioetanol, mas que em ambos os casos resultam da utilização de matéria-prima de origem vegetal ou animal. No caso do biodiesel, este é produzido a partir de óleos virgens extraídos de culturas alimentares para consumo humano e animal, como a colza, girassol, soja e palma, assim como de matérias residuais como as gorduras animais e os óleos alimentares usados, resultando um produto final que, em termos de características químicas, é similar ao gás óleo de origem fóssil. A procura de biocombustíveis na Europa começou em 2009 e continua nos nossos dias, com incentivos à sua utilização para reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa. O problema é que tiveram o efeito perverso de incentivar a destruição de terrenos ricos em biodiversidade e com elevados teores de carbono, sem que a União Europeia se preocupasse com a alteração indireta do uso do sol. Mas o que é a alteração indireta do uso do sol? O interesse crescente por determinadas culturas aumenta a procura por novas áreas para cultivo, levando a que, por exemplo, os proprietários de áreas de pastagens vendam as suas terras a agricultores produtores de culturas de biocombustíveis. Embora estas culturas não causem diretamente a desflorestação, a verdade é que estão a empurrar a atividade de produção de gado para outros locais, levando à destruição de áreas com floresta. Isto corresponde a uma alteração indireta do uso do solo que causa emissões adicionais de gases com efeito de estufa. O óleo de palma é um exemplo desta insustentabilidade. Os impactos da produção de biocombustíveis A utilização de biocombustíveis com base em óleos vegetais provoca assim a desflorestação e destruição de habitats ricos em carbono, para além de fazer subir os preços dos produtos agrícolas, causando graves problemas sociais em países com economias mais frágeis. A Europa tem sido ao longo dos últimos 10 anos o principal impulsionador da desflorestação na Indonésia e Malásia, principais produtores mundiais, levando a que 4,5 milhões de toneladas de óleo de palma sejam todos os anos queimadas em veículos a gás óleo. Ou seja, mais de metade do óleo de palma que é importado está neste momento a provocar a destruição de vastas áreas de floresta tropical, colocando em risco a sobrevivência de espécies emblemáticas, como o orangotango e o elefante pigmeo. Recentemente, a União Europeia reconheceu o impacto negativo do óleo de palma, decidindo o seu abandono para a produção de biocombustíveis até 2030. Mas será que este vai ser substituído pela soja, passando esta a ser um novo óleo de palma? A próxima vez que for encher o depósito do seu carro a gás óleo, pense nisto. Diga não aos biocombustíveis a partir de culturas alimentares. Apoio de palma